Nós temos o que é chamado de natural hygiene, do inglês, higiene natural. São médicos americanos que acreditam que a saúde se resulta da vida saudável. E nós chamamos o higienismo de a ciência da saúde. A ciência da saúde sugere que seres humanos são organismos frugívoros. E a própria ciência está cada vez mais percebendo isso. Que nós pegamos, por exemplo, os polegares opostos, a capacidade de enxergar cores, a capacidade de sentir o gosto doce. São todos exclusivos de organismos feitos para o consumo de frutas e vegetais. Por isso, nós compartilhamos 99.3 do nosso material genético com os primatas antropóides. E somos classificados pela biologia como primatas antropóides. E todos esses nossos parentes mais próximos da natureza vivem primariamente de frutas e vegetais de uma pequena quantidade de oleaginosos. Comem outros alimentos de origem vegetal. E até o chimpanzé, por exemplo, come uma ínfima quantidade de proteína animal. Um 2% total calórico. Mas ainda assim, a base é fruta e vegetal. E se nós olharmos para a mitologia grega, para a famosa Era Dourada, era uma época onde seres humanos viviam de frutos e vegetais. E todas as outras culturas têm essa mesma história. Como a nossa cristã é o paraíso, o Jardim do Éden. E tem a China, eu acho que para a China é Krita Yuga, ou para a Índia. Cada cultura diferente tem uma história extremamente similar, onde seres humanos no início, antes do fogo, antes das panelas, garfos, pratos, talheres, facas, viviam de frutas e vegetais. Então se torna bem claro que, se nós voltarmos a olhar para o genismo, nós chamamos isso de a lei das similaridades. Animais similares comem de forma similar. Todo animal que se parece com uma vaca come grama. O boi, o burro, o jegue, a vaca. Todo animal que se parece com um tigre, uma pantera, uma onça, comem outros animais. Carne, sangue, linfa, pele, ossos, tecidos. E todo animal que se parece com um primata, é um organismo frugívoro que consome primariamente frutas e vegetais. Então, usando a anatomia comparada, nós vemos que, se você jogar um ser humano em uma floresta, sem nenhum tipo de ferramenta, sem nenhum tipo de garfo, prata, talher, faca, sal, fogo, panelas, sério, o que você comeria? Você consegue matar um coelho a dentadas? Você consegue alcançar até 120 quilômetros, que nem certos animais carnívoros o fazem? Ou você ia conseguir coletar e sentir gosto na fruta? Porque ela já vem literalmente temperada direto da árvore. Então, se torna bem claro que nós nos tornamos onívoros por causa do fogo. Nós nos tornamos onívoros por causa dos processamentos que nós fazemos com nossos alimentos. Mas, no nosso habitat natural, nós seríamos organismos frugívoros. E, obviamente, quanto mais dentro dos parâmetros da natureza, dos parâmetros evolucionários de 8 milhões de anos, parâmetros evolutivos de 8 milhões de anos, nós facilmente compreendemos que frutas e vegetais vão fornecer o melhor que a nutrição pode te dar. A melhor, o melhor processo nutricional possível. Fruta é o alimento natural da raça humana. Conseguimos viver com combustíveis piores que o ideal, menos que o ideal? Conseguimos. Mas, para quê? Em troca do quê? Alguns minutos de um prazer pervertido? Em troca de sua saúde? Em troca da saúde dos animais do planeta? Será que realmente vale a pena? Então, felizmente, eu achei o higienismo conseguir, literalmente, salvar minha vida. E, há quase 13 anos, eu vivo primariamente de frutas e vegetais cruz. Consumindo grandes quantidades, reverti o meu início da diabetes, eu reverti duas cirurgias que eu estava para fazer. E, há 13 anos, eu não tenho uma dor de garganta, uma tosse, um espirro. A vida se tornou muito mais fácil, é muito mais econômico, sem problemas de saúde, sem você se sentir mal no dia a dia, o humor. Tudo mudou drasticamente. E, quando a gente pode, facilmente, sair das cidades grandes, ter grandes quintais e plantar nosso alimento e ajudar o planeta a reverter a crise que a gente tem vivido, econômica, social, ética, de saúde. Por que não? Por que tentar seguir o parâmetro que a gente tem visto que está dando errado e tem dado errado drasticamente? Alguns morrem, muitos morrem de excesso, outros morrem de pouco, de falta. Por que? Se a natureza é tão abundante, uma jaqueira dá 60 jacas com mais cada jaca com 60 sementes, pode produzir mais 60 árvores e cada jaca pode chegar até 30 quilos de comida. Então, para que nós estamos vivendo esse período de escassez e dificuldade se a resposta já está na ciência, a resposta já está na natureza. Uma dieta vegetal é mais eficiente que uma dieta da agricultura usual, com produtos de origem animal, em demasia. Se a gente pode, simplesmente, curar o planeta e nos curarmos, consumindo alimentos direto da árvore, direto da planta, como os seres humanos consumiram e como todo animal consome. Só com as suas ferramentas anatômicas, só com as suas capacidades fisiológicas e bioquímicas. Por que? Se você não consegue comer arroz, feijão e batata cru, se você não consegue comer um outro animal cru, direto do animal, será que a gente foi feito para consumir? Se nossos parentes mais próximos na natureza, os animais, teve uma linha evolutiva, que nós nos divergimos há alguns milhões de anos atrás, mas nós fizemos parte, evoluímos, a ordem dos primados já vem evoluindo há 40 milhões de anos. Se nós nos parecemos tanto com eles, e eles se dão tão bem com frutas e vegetais, e o nosso próprio instinto fala, fruta e vegetal é mais sensato. Nossa vó já falava que fruta e vegetal é a comida, é o alimento saudável. Faz sentido o que a gente tem feito? Jogar agrotóxico no alimento? Para quê? Se fruta e vegetal cresce tão bem, tão fácil, é por causa da agropecuária, querendo engordar gado, produzir monocultura. de grãos, de leguminosos, como a soja. A gente precisa refletir sobre o que a gente tem feito, porque sinceramente, é tão mais fácil, tão mais simples e tão mais gostoso viver na nossa dieta original, na nossa dieta do Éden, que para que burlar a natureza se a gente acaba nos destruindo? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto